E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao The Long Dark, prontos para enfrentar o temeroso frio do Canadá, do nosso amigo Tuga? É, tá pensando o quê, Tuga? Que é só você que sofre com o frio do Canadá, e estamos aqui também. Nós temos como a missão principal, ir no sinal da torre, com as sequências, né? Que seria da... Seria do principal aqui, né gente, ó. Vai até as colinas do sinal, que é aquela ali. Só que nós temos nas paralelas aqui também, localize o segundo bunker, que a gente foi num, no vídeo passado. E eu acho, acho não, deve ser aqui o segundo bunker, ó, a invasão do bunker. Então a gente pode fazer os dois na mesma sequência. Vamos tentar ir e fazer esses dois aí então. Estamos armados, perigosos, prontos, preparados. Espero que... Ixi... É gente, tá começando a tempestade ficar cada vez mais... Vai ficar cada vez mais... Eu não sei se eu estou demorando muito para concluir as coisas, mas olha esse frio aqui, ó tio. Nós vamos ter que ir assim mesmo. Só que a minha temperatura vai cair muito rapidamente, eu vou chegar morrendo lá, né? Mas vamos embora. Tem alguma coisa ainda acontecendo com esses tremores aí, gente, tá? A gente vai ter que encarar aquela saída mais cedo ou mais tarde lá, né? Nossa, minha temperatura já... Quanto que é... Deixa eu ver aqui. Nossa, eu estou muito longe. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá. Vamos embora. Eu devo chegar morrendo lá, mas tudo bem. Lobo. Três. 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 Não acertei nenhum ainda. Carrega rápido, meu. Ah, não! Porcaria! Ah, eu já estou morrendo de frio, tipo, foi uma péssima ideia sair de lá. Eu não estou acertando os tiros neles, está muito frio. Espera aí, gente. Acho que está dando muito ruim. Nossa! Foi péssima essa saída ali, gente. Calma aí. Tocou uma hemorragia. Caramba, que saída feia é essa? É, não dá para sair com esse tempo, tá? Olha aqui minhas roupas, um pouquinho que eu andei, ó, gente. Toda congelada, ó. E olha aqui onde é que eu estou, ó. Eu caminhei daqui até aqui, ó. É, não adianta. Eu vou ter que voltar para a missão. Tentar me livrar dos lobos. E esperar passar isso aí. Aproveitar que eu estou com um sprint aqui e vou correr de volta. Vamos lá. Carrega-te. Olha só, gente. Tem que entrar aqui depressa. Essa é a vez que eu saí, voltei correndo. Rapaz, eu quase morri. Um instantinho, gente. Gastei um monte de munição. Olha como é que ficou a minha vida. Estou todo... A risco de hipotermia, isso aqui vai tratar. É, não adianta, gente. Eu vou ter que esperar até amanhã para sair. Foi péssima essa saída aqui. Gastei um monte de munição. E quase morri de frio aqui. Deixa eu me organizar. Parece que o vento diminuiu um pouquinho, gente, tá? Não sei se a gente vai conseguir agora, tá? É que eu fiquei com pouca vida, mas vamos lá. Mas eu acho que... Eu não devia ter saído naquele frio, cara. Eu gastei todos os meus mantimentos. E um monte de munição, cara. É, mas agora ali está uma perninha só descendo. Está vendo o lado esquerdo ali, ó? E eu gastei dez munição antes, tá? Agora está duas, ó. O problema é que eu perdi meia vida, né? E essa vida é só recuperar com sono. E com comida, né? Eu tinha que dormir até amanhã, mas eu não posso dormir até amanhã. A gente veio só até aqui, ó. Eu quase morri. Tentar desviar aqui por trás, para ver se eu me livro daqueles lobos, ó. Se parar a tempestade ainda fica tudo bem. Tive que tomar um energético aqui, gente, para poder... Poder seguir não sei para onde aqui que eu estou indo, né? No escuro. Não, é para cá. Não dá nem para se orientar, né? E aí a tempestade não passou. Podia ter ficado o dia inteiro em casa, que não ia dar certo, tá? Bem no fim, acho que foi bom a gente vir. Claro, se eu não perder muito mais a minha vida, ainda a gente pode recuperar numa noite de sono, alguma coisa, né? O problema foi aqueles lobos lá me atacar. Dez balas de revólver, errei tudo no frio, né? Vamos ver se a gente dá sorte de encontrar logo esse bunker aqui. Estou passando ele, isso sim. Para trás dessas pedras aqui, eu acho. Seria aqui? Não, mais para cá. Aqui, ó. Ok. Eu já tinha passado por aqui, mas... Até você ver um troço desse aqui, né? Camuflado num canto desse, você não acha nunca, né? Muito bem. Aqui dentro do bunker não vai ser frio, né? Nós vamos começar a pegar recursos aqui agora. Acho, né? Pelo menos tem bastante comida e tal. Tem uma cama para eu ir dormir. Eu vou dormir um pouquinho, né? Ok. Ok. Primeiro eu vou pegar esses troços aqui. Eu vou comer tudo, né? Eu vou tirar isso aqui da mão porque eu vou dar um tiro aqui dentro da jata. Não come nem uma barra energética ainda. Tá aqui... Tá, tá aquecendo que um pouco some esse troço aí, né? Aqui deve ser pistola, sinalizador. Eu não vou levar outra porque eu já estou cheio. Ah-ha! Puta, pena que não é de revólver, cara. Mas eu também estava precisando. Ah, tem de revólver aqui embaixo. Ah, não. Aqui é de costura. Eu sofri tanto para achar esses recursos, sendo que os recursos mesmo estavam aqui, né, gente? Nesses bunkers. Olha um suéter em pescador novo aqui. Cada lugar desse... Eu estou achando uma coisa boa, gente. Quer ver? Esse suéter aqui é bom. Estou pesadão, mas... Nossa, deixa eu tirar minha roupa aqui, gente. Vou ter que tirar minha roupa e dormir. Espera aí. Largar, largar, largar. Eu não pergunto se eu posso tirar alguma dessa espécie. Pronto aí. Deixa eu tirar minha roupa aqui, deixa secar. Tá, não adianta. Eu vou ter que dormir um pouquinho depois. Aqui deve ser o mesmo... Ó, a mesma coisa na grelha, ó. Vamos ver o que está escrito. Os terremotos são um sinal. Vocês viram que deu um terremoto antes quando vim de lá pra cá? Vocês viram que deu um tremor? Eu digo, o que é isso? Não sei o que era aquilo, ó. O velho mundo está ruim no meu redor. Tenho que me mover, não dá para ficar parado. Tenho que fugir e ir para um lugar mais alto. Algum lugar é céu aberto. Além das árvores. Bem alto. Tá. Diário de Joplin, parte 2. Sinto encontrado. Nossa, tem um terceiro bunker. Ah, então tem que fazer hoje isso aqui, hein. Ah, lendas locais, ó. Quase que eu não vejo, gente. Apareceu mais uma coisa das lendas locais agora. Paralelas, ó. Tá. Esse do bunker ainda a gente não terminou, né. O vazão do bunker de Joplin, 80% localiza o terceiro bunker. Vamos ver se a gente consegue fazer hoje, gente. Fica gigante esse capítulo. Mas a coisa vai ficando cada vez mais grande, né. A gente vai mexendo, o troço vai ficando maior, maior, maior. Esses livros aqui eu também tenho que pegar, gente. Porque é onde é que estão as histórias, aquelas coisas, né. 77% molhado. Eu tinha que ter uma fogueira aqui. Qualquer coisa eu passo a noite aqui dentro, né. Nós temos comida. Agora o tempo é nosso aliado, sabe. Nós não podemos é sair naquele frio que eu saí antes, né. Aqui nós já olhamos, né. Tá. Ok. Deixa eu ver quanto é que tá meu revólver, minha coisa aqui. Vou botar por peso. Revólver tá 59%. Ações. Tem que limpar meu revólver. Então ele vai falhar a hora que vinha o lobo. Ah, mas já tá escurecendo mesmo. Vou ter que passar a noite aqui. Não tem nem o que ver. 63. Deixa eu arrumar isso aqui. Limpar bem esse revólver. Tá, ok. Ai, ai. Tá. Eu vou tomar água antes de dormir. Comida nasceu bastante. A gente pegou um maço de comida. Vou comer uma MR dessa aqui. Aquela lima. Ah, não. Vou tomar o resto do meu leite aqui. Nossa, agora já tô comendo a MR. E sobrou um pedaço ainda, cara. O troço é gigante. Tá, eu tô recuperando a temperatura. Vamos dormir, gente. Eu vou ter que dormir até amanhã de manhã, tá. Vamos se organizar aqui. Tá, agora tô vendo a questão do peso. Vou poder sair daqui que eu vou ter que pegar minha roupa no chão ainda, né. Mais pesada. É o fuzil. Nossa, eu não despedacei nada aqui. Mas eu não posso botar nada fora. Caramba, tia. Eu vou ter que botar a comida fora. Eu não acredito. Eu tô louco pra botar essa pistola fora aqui, gente. Mas eu não posso deixar as duas. Eu devia ter deixado em casa essa pistola aqui. É super pesada. Ah, não. Acho que se eu pegar minhas coisas aqui, eu tenho uma bolsinha. Minha bolsinha tá aqui, né. Acho que passa pra 40 com essa sacola de pelego aqui, ó. Porque ela aumenta o meu peso aqui, ó. Ah, mas eu tô no limite, tá. É só largar alguma coisa agora. Vamos largar aqui, ó. Não. Vamos ver se eu tenho alguma coisa de madeira aqui. Aí, ó. Esse jornal. Isso não é muito esse esforço aqui, mas... Pronto. Assim diminui um pouco. Agora eu tô com 39. Tá? Não posso ficar pesado. Bom. Vamos tentar se mandar. Agora a gente fez um. Vamos ir na torre. Onde é que tá o terceiro bunker? Ah, histórias surreais, ó. Apareceu antes, ó. Aquele livro que a gente leu. Onde é que tá o outro bunker? Não, não. Não é aquele. Cadê o outro bunker? Ah, tá aqui perto de casa. Nós vamos fazer esse bunker nessa sequência de hoje mesmo. Tá. Muito bem. Agora a gente quer ir pra essa aqui, né. É de manhã cedo, ó. Tá de boa. Dormi. Tô alimentado com vida de boa. A única coisa que foi ruim, gente, foi... Etergaçado daquelas munição ali, tá. No meio daquela tempestade desgraçada, sabe. Não devia ter ficado ali. Agora, nós vamos ir mais longe pra lá. Vamos ter que ir, né. Espero que tenha algum lugar pra ficar lá. Estamos só com 10 munição, hein. E eu não tô vendo o caminho. Acho que é por trás. Ó, caminhando aqui tem perigo de quebrar a perna. Pronto. Aqui já não tem mais. Nossa, essa tempestade aqui tá terrível. Desde onde não passa? Porque a grande tempestade tá se aproximando, gente. Eu fiquei muito tempo dormindo, muito tempo isso, muito tempo aquilo. Me curando, sabe. E a tempestade tá se aproximando cada vez mais. Agora tá ficando difícil pra realizar isso aqui. Eu devia ter feito mais rápido as missões, sabe. Mas cada um faz as coisas como dá, né. Como eu acho que deve ser. Tentar chegar até o... Eu nem tô vendo essa colina. Não sei se tem entrada, nem nada. Mas eu acho que deve ser por aqui. É, não era. E eu já quebrei o pulso ali. Caramba, já me acidentei, gente. Minhas roupas tão molhadas. Olha só quanta entorce. Nossa, mãe. Pera aí. Acho que vai dar muito ruim. Usar... Mão esquerda. Onde é que tá a dor? Mão direita. Aqui. Usar. Risco de hipotermia. Vou usar outro aqui. Usar. Usar. Quebrei tudo a mão e as pernas. Tudo aqui, gente. Usar. Tentar descer daqui agora. Nossa, eu tô voltando, cara. Teria que ser pra lá, gente. Tem uma coisa que não acredito. Ah, eu não tenho energia. Deixa eu recuperar a minha energia, pera aí. Tem que ser aqui, vamos lá. Eu vou cair. Eu vou cair. Não vou conseguir. Vamos descer de novo, porque aqui deu ruim. Calma aí. Calma, que deu tudo errado. Deixa eu tomar uma energética disso aqui. Diz que a hipotermia não tem nada que eu fazer, né? Eu vou tomar esse troço de emergência aqui. Agora eu tomei uma droga aqui. Olha ali como é que ficou cheio agora, gente. Tipo, hum... Não sei porque eu ia morrer se eu não fizesse isso. Eu nem sei se eu tô indo pro lugar certo. Eu nem tô no lugar certo, gente. Eu tô não sei aonde. Eu nem tô no lugar certo. Tô no lugar... Tô no cima de uma montanha. Não sei o que eu tô fazendo aqui, tá? Me perdi completamente. Achei uma corda. Subi. Achei que ia dar certo. Não deu. Tô em outro lugar. Nossa. Ah, tem uma rua aqui, cara. Vou ter que pôr essa rua. Pera aí. Por que que eu fui fazer isso, velho? Agora o cansaço me pegou completamente, né? E quando tu toma aquele negócio ali, tu fica chapado. Tomara que não caia muito a minha vida. Só conto que eu tenho bastante vida agora. Aí lá vem o lobo de novo. Não consigo nem caminhar, né? Um fica olhando e o outro vem, né, cara? Não sei se eu tenho. Tem uma bandagem só, né? Ah, e eu não limpei ela pra dar infecção ainda. Tá. Pra onde que eu tô? Tem que ser pra cá. Com dez munição. Deixa eu carregar essa encrenca. Agora eu tô seguindo o lobo ainda. Espero que esse lobo não me ataque de novo. E não dá pra ver nada. Tu não sabe se é um caminho, se vai bater numa parede, tá? Agora eu não sei se é ali em cima ou é aqui embaixo. Aqui eu acho que tem um caminho, ó. Dá impressão que tá subindo aqui, né? Não sei, pelo menos, da impressão. Aqui achei, eu acho. Nossa, cheguei todo ralado aqui, pelo amor de Deus. Não, me diga que tem que subir até lá em cima que eu não vou, hein. Ela tem um pé de cabra. Ixi, um cara morreu uma flechada aqui. É da mole isso aqui, ó. Tu viu? Ela falou na mole, ó. Tá, não quer saber de mole ou duro. Vamos abrir aqui e vou entrar. Rapaz, que difícil foi fazer esse pedaço. Ah, a mole que disse desse rádio aqui dentro, né? Tá, vamos dar uma olhada nas coisas aqui, gente. Eu não sei se... Pera aí. O certo era eu dormir já, né? Descansar um pouco mais. Vamos olhar aqui se tem coisa boa. A cápsula de analisador, eu vou ter que jogar fora. Aqui, munição por revólver, finalmente. Nossa, tem 200 armários, 200 coisas pra nós olhar aqui. Vamos olhar tudo primeiro. Depois eu vou jogar fora as coisas aqui, tá, gente? Ah, pera aí. Deixa eu fazer um treco aqui primeiro. Tem cama pra dormir aqui? Eu vou jogar meus troços molhados aqui no chão, gente, ó. Olha isso. Pra secar até amanhã, é isso aqui. Depois eu pego tudinho, sabe? E daí, antes de sair, eu vou ter que olhar qual é a roupa boa e qual é a roupa ruim, sabe? Eu não posso andar com tanta roupa. Ok. Não era tirar, pera aí. Deixa eu me organizar. Era, pera aí. Tinha que largar no chão pra secar, né? Pronto. Agora sim. Ficou tudo aí, tudo molhadinho. Tá, muito bem. A gente quer ver se arruma esse negócio do rádio, né? Vamos ver direito isso aqui. Não quero gastar toda a minha luz aqui também. Onde é que tá esse troço do rádio? Eu não consigo caminhar de pesado. Aqui tá o rádio. Dá uma olhada nisso aqui. Mas não vai tá funcionando isso aqui. Deve tá faltando energia. Ah, só na aurora boreal que isso aqui vai funcionar. Ah, eu vou dormir sozinho e de noite vem a aurora boreal, gente. E daí dá aquela luz e ele funciona, quer ver? Mas eu já ia ficar acordado de noite esperando a aurora boreal. Quer ver? Ó. Ó o barulho, ó. Quer ver o que é isso? Ó. Ó o Engenho Perseverança. Onde é que a gente tem que ir? Olá? Pode alguém me ouvir? É isso a rádio na Rádio na Perseverance Mill. Pode me ouvir? É aquela doença que os caras têm. O que você quer dizer com a quarentena? Mackenzie, é você? Tem um médico com você. Nós precisamos de um médico. Nós somos uma distância médica, todos os médicos. Ah, eu estou vivo. O Mackenzie está viva. O Mackenzie está viva. Eu tenho que chegar lá. Ok. Muito bem. Ah, eu dormi com alguma coisa ligada. Como é que a Molly sabe que eu estou aqui? Mais uma conquista alcançada. O que é isso, Molly? Nós temos muito em comum, você e eu. Nossa, essa Molly está por tudo, gente. Nós deixamos a gente atrás. Os dois gostam de ser alcançadas. Os dois escondicionam do nosso passado. Ah, eu estou aqui. O que é que você está se identificando comigo, mulher? Tirando flechada nos outros. Eu não mato a flechada, eu mato a soco. Tanto muitas vezes. Pelo menos que eu não estava sozinha. Pelo menos que eu não estava sozinha. Ficar sozinha seria pior. Isso é o que eu disse a mim. Eu não te amei, Molly. Eu não o matou, mas eu também o matou. Ela só fica falando daquele cara que ela matou sobre a vida dela. Ela está me enrolando, cara. Eu tenho um mundo para salvar. Ah, quantos caras no slowbo atacaram o cara. Ela estava com o fuzil e ela não atirou. Ela não atirou no slowbo. Ele gritava, atira, atira. Mas ela não atirou, ok? Matou o cara, tudo bem. Os lobos quase pegaram a gente hoje, hein? Ah, eu tenho que fazer bandagem. A gente vai ter que rasgar uma roupa dessa, fazer bandagem de sair daqui. Por que você me diz isso? Porque é importante para alguém saber. Para alguém saber o quê? Então eu não me enrogo. Não por um segundo. O convicto, fora, com as arras no seu lado. Você também vai fazer o seu trabalho? Sim. Eles vão pagar agora, Astrid. Quem são? Todos. Essa mulher é louca, Tchê. Invisível. Overlooked. For muito tempo. Se cuida, doutora. Trocando confidencia de nós. Não, não fala a coisinha. Seu piloto que você deixou para trás. Ele é um dos bons, sim. Sim, ele é. Sim, ele é muito complicado. O que você deseja, Astrid. Vamos dizer que eu não queria encontrar ele com um arras no seu papel. E eu espero que você nunca o conheça. A gente não me enrola a sua tração. A gente não me enrola a sua tração. A gente não me enrola a sua tração. E a gente não me enrola a sua tração. A gente não me enrola a sua tração. E eu espero que você tenha sido uma tração. Tá Muito bem, gente Esse do sinal aqui completou Vamos ver como é que tá as nossas quests e coisas aqui, né Na principal O trauma gera consequências 33%, né Entre na mina e saia do Vale do Deleito Depois de entrar na mina, você não poderá mais voltar Para o Vale do Deleito, ó Então isso quer dizer o que, gente Que, de onde a gente não vai poder voltar pra cá, tá Então nós temos que fazer Todas as missões secundárias, se a gente quiser Esse é o momento de decidir Se a gente vai fazer as missões secundárias Ou se nós vamos se mandar, entendeu Tá 33% do troço, eu não sei Provavelmente nós vamos chegar lá no Vale da Esperança Não sei se vai ser um próximo capítulo Não sei se vai ter da série, a série vai ir até lá Entendeu Tá, isso aí não importa muito, ok Histórias surreais, 69% Apareceu um lugar lá pra nós ir, que é lá perto Do barraco A invasão do bunker Aqui é outro bunker também que apareceu pra nós E deve ser o último As histórias surreais também apareceu mais um Tem aqui, histórias surreais Nós estamos aqui Provavelmente a gente pode passar aqui, ó gente, ó Agora antes de ir embora E depois... Ih, aqui é a mina, ó gente Tá, eu achei que ia ser aqui no fundo A mina é ali Então é só ali que nós temos que ir meio perto Agora, mas nós vamos aqui e aqui E com certeza vamos voltar pra cá, tá? Vamos ver se termina ou se tem alguma outra coisa Eu vou revistar o que tem aqui, gente, agora Junto E vou dormir, né? Que é de noite ainda Nós vamos ficar pronto pra sair amanhã, sabe? Eu precisava botar mais claridade nisso aqui, né, cara? Não Eu tô com tanta comida que eu vou ter que deixar a comida pra trás, eu acho Mas eu tenho que encher a minha pança Ainda hoje, tá? Vamos olhar aqui se a gente acha mais alguma coisa importante Eu não abri esses armários, né, gente? Eu vou ter que jogar tudo fora Ela tá dura ainda antes de sair hoje de noite Eu só quero deixar pronto isso aqui, gente Isso aqui espanta-lobo, vamos levar um Vamos levar um espanta-lobo junto Eu não usei nenhum, mas é um espanta-lobo, quer dizer Tá, esse aqui tá completo Tem todas essas coisinhas Não diga bala de fuzil aqui ou mouse Tem que olhar, que às vezes o cara pode encontrar mais bala de revólver, né, gente? Ó Eu não tô usando o fuzil, porque o fuzil é muito... Ó aqui, bala de pistola, ó Uma soma, tá bom Mais uma, ó Tá, ok Ah, tem esse armário aqui pra olhar também Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar me livrar do peso Botar minha roupa seca Dormir E nós vamos... Ah, vamos ver se não tem nenhum papel pendurado aqui Que seria... Histórias surreais, livros, alguma coisa A gente deixa, sabe? Porque a gente não vai conseguir completar a missão Porque eu nunca mais vou voltar aqui, com certeza, sabe? Por isso que tem que olhar bem isso aqui, sabe? Tem um negocinho pendurado na parede, sabe? É referente às histórias, tá? Aqui nós olhamos, né? Já essa mesa aqui não olhamos, né? Essa gaveta Tá, tem um kit de costura Eu vou ter que olhar mesmo como é Uma lanterna Ah, isso aqui durante Um troço lá embaixo Tá, não deu pra pegar Ah, não, saco da ração Essa ração é merda, é muito boa Negócio pra limpar a arma Eu fiquei super pesado, eu acho Deixa eu ver Vamos pegar os troços aqui no chão Nossa roupa secou Tá Deixa eu ver se eu consigo abastecer isso aqui Reabastecer Tá, muito bem Consegui reabastecer ela Tô com 48 de 35 quilos Como eu tô pesado Caramba, agora que eu vou ter que arrumar as roupas, gente Olha isso aqui, ainda ficou molhado, ó Deixar aqui pra secar Que eu vou ter que dormir mais, né? Não secou direito isso aqui ainda Achei que tinha secado, mas não secou Tá Deixa eu ver como é que tá as condições da minha roupa Minha preocupação primeiro é a roupa 91, 93, 98, 99, 71, 80 Tá, eu não vou costurar roupa hoje Essa tá só 29%, cara Vamos ver se eu tenho outra roupa melhor, né 65, 92 0,7 Opa Ah, tá molhado isso aqui, ó Tem que largar junto aqui É minha luva boa, sabe? Eu vou largar as outras tudo no chão aqui nesse canto As que eu não vou levar Porque essas roupas aqui tão me pesando, gente, sabe? Essas luvas aqui, principalmente, ó Ações Vamos coletar isso aqui, não Vamos coletar couro, não Opa Tá, bota Não tem mais uma meia também, não Calça Essa aqui tá 1.0 1.0 Essa vermelha Ações Vamos coletar essa aqui Eu preciso fazer a minha bandagem Tá quase amanhecendo o dia Eu não dormi Olha aqui como que tá o meu sono, ó Porque eu não fiz bandagem, gente Ó Atadura, quer dizer Não, isso aí sem atadura Aqui se eu pegar uma hemorragia na rua Eu vou ter que rasgar a minha roupa que eu tenho, sabe? Quatro atadura Ó E o vento tá passando, ó Pelo menos dá impressão, né? Tá, essa aqui é 1.3 Vou largar isso aqui 1.3 1.9 Vamos colocar isso aqui Tá, 1.9 1.3 Vamos largar isso aqui Ok, tem casaco Tem esse casaco bom aqui Quatro Nossa, mãe Esse aqui eu vou largar Como é que tá meu peso agora? 42 Ainda tá super pesado, gente O momento é comida, tá? Ah, deixa eu comer, então Desculpa fazer essas coisinhas juntas Pra vocês verem como é que eu faço Eu sempre faço isso aqui sozinho Que leva tempo, sabe, gente? Pra não perder o tempo de vocês Com esse tipo de coisa, tá? E eu não devia tá comendo e bebendo Aqui com a minha lanterna ligada na mão, sabe? Eu vou é largar isso aqui, sabe? Essa caixa também Nossa, mãe Tô largando minhas coisas essenciais aqui Já pra levar comida, né? Eu não vou deixar minha machadinha Que nem a pau Comida Tenho muita comida, eu acho Olha isso Mas pesa pouco isso aqui Esse que é o problema, tia Eu precisava achar as coisas mais pesadas, né? Pra largar Deixa eu ver O que eu posso largar de mais pesado aqui Livre levar a lanterna em pensar Eu largo essa caixa de enfanamento Eu largo o pé de cabra Eu não consigo abrir os carros Eu vou é dormir, gente Bom Eu vou dormir E amanhã a gente vai tentar sair Então daqui Vamos tentar fazer Esse lugar aqui Da história surreais E tentar fazer esse aqui E ir pra casa E ver como é que fica daí Se terminar todas as nossas histórias Aí a gente vai embora Mas senão a gente vai tentar fazer mais Bom, gente Esse aqui foi mais um videozinho De The Long Dark Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu